Que gostoso no final da tarde ter a oportunidade de tomar um bom vinho e saborear um autêntico Priazo. Olha, se dê de presente uma visita ao restaurante Priazo, que fica aqui na rua Itupava, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. A Jéssica, além de proprietária, é gastrônoma e vai nos explicar um pouquinho mais sobre o Priazo, que é uma mistura de torta com pizza, não é isso? É, exatamente. O Priazo é uma massa artesanal, que nós fazemos todos os dias, uma massa bem fininha e bem crocante. Não é massa de pizza, não é quiche, não é empadão, realmente é diferente. Você tem que vir aqui para experimentar, para conhecer. O recheio é bastante generoso, né Jéssica? Sim, é um recheio bem alto. E olha, ela estava me contando que além dos 19 sabores disponíveis no cardápio, dá para personalizar. Ou seja, você pode colocar o ingrediente que você quiser para ficar com o do seu gosto, não é isso? Exatamente. E olha, para combinar, para se harmonizar perfeitamente, uma carta de vinhos exclusiva, vinhos chilenos, Camino Real, aliás, são vinhos leves e que combinam perfeitamente com o Priazo, que tem agradado bastante, não é isso? Exatamente. Quem é que não gosta de um bom vinho e um queijo? É, com certeza. Atendimento de quarta a sábado? Exatamente. A partir das 18h30? Certo. Até as 23h, mais ou menos. Exatamente. Tá. Para outras informações, tem o site de vocês, Jéssica? É o priazo.com.br. Inclusive, agora eles também já estão aceitando reservas para confraternizações e festas de final de ano, não é isso? Agora, no fim do ano, a procura tem sido bem grande para confraternizações, nós temos um espaço exclusivo, podendo atender até 110 pessoas. Muito bom. Também temos uma piscina, que nós também alugamos, para deixar todo mundo bem à vontade, sentindo em casa. Tenho certeza que você vai se surpreender. O telefone daqui qual é? Nós temos o 382 1014 e também o 382 1914. E vocês estão aqui na rua Itupava, não é isso? Isso, no Alto da Quinze. No Alto da Quinze. Olha, aproveite, Priazo, você vai adorar. É simplesmente uma delícia. Vem para cá conhecer. Vem para cá.